Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu sou uma menina e eu gosto de novela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou um menino, boa noite. Eu sou entregas de natureza, porque eu e minha família somos todas diferentes. Let it go, let it go. Oi, tudo bem aí? Gente O Minions Reverse Tem dinheiro Meu nome é Cat Meu nome é Minions Banana, banana Oi, eu sou o Minions Eu sou muito atrapalhado Oi, eu sou a Maria Clara Quá, quá Quá, quá Deixa a boca dele Já sabe o que vai falar? Pessoal, silêncio aí no estúdio, baixa o som aí Só um pouquinho, depois vocês voltam ao normal Recorde em 3, 2, 1, go Ótimo Ei, ai, cadam Legal, quem tiver mais vai Estava zero, Camille Olha que legal E aí Aура